Fala aí meus discípulos, seja bem vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a teoria do HR se sacrificar para salvar a Iris Vazou cenas do último episódio, do episódio 23, já vazou há uns dois meses atrás Aí muitos inscritos tiveram essa teoria de que o HR vai se sacrificar pela Iris Como? Ele vai se sacrificar pelo grupo, ele será o verdadeiro grande sacrifício Eu também vou abraçar essa teoria, lembrando que isso é apenas uma teoria, não é nada confirmado Se você não concorda, deixa aqui no comentário, valeu? Então bora pro vídeo Muito bem galera, vocês estão vendo aí nessas imagens, é um velório, certo? Essas são imagens que vazaram do último episódio, vazaram na internet Tem imagens e tem ainda vídeo Nessas imagens você vê toda a equipe Flash, você vê Cisco, você vê a Cigana que não faz parte Mas também é parte desse alíquot da terceira temporada, Joey West, Harrison Wells Você vê também Jay Garrick ali, Jay Garrick ali atrás, você vê todo mundo, certo? E também no final aparece o Barry indo embora com quem? Com a mãe dele, mas a mãe dele morreu não, isso porque a mãe dele vai levar ele pra força da aceleração Obviamente porque ele vai ficar no lugar do Jay Garrick Mas o assunto do vídeo não é esse Velório de quem? Quem morreu? Eu vou falar que é o HR que morreu, mas cara, o HR tá ali, não, aquele não é HR Pela posição, pela forma que ele se porta, aquele é Harrison Wells da Terra 2 O HR realmente morreu, entendeu? E ele pegou o rosto da Iris West, exatamente Só que ele mesmo, eu creio que ele mesmo deve ter pensado nisso E sem envolver ninguém da equipe pra ser um plano perfeito Como não envolver ninguém, principalmente o Barry, o Barry achou que era a Iris West Tanto porque na imagem final, antes quando o Barry tinha visto, quem tava lá em cima era o HR O futuro, agora na última promo, quem mostrou quem tava lá em cima era o Joe West Então o HR provavelmente ele tomou o lugar da Iris E usou aquele modificador de rosto O Savitar foi matar ele, matou ele E o Barry Allen achou que a Iris estava morta Mas na verdade quem morreu no lugar dela era o HR Que usou o modificador de rosto para salvar a Iris, salvar o Barry, salvar praticamente todo o time Flash O HR, ele é o grande herói O HR é o verdadeiro sacrifício da terceira temporada de The Flash Essa é a teoria que os fãs elaboraram e eu também elaborei Isso é apenas uma teoria, se você não concorda pode falar, mas eu não tô afirmando nada, tá? E é isso galera É isso aí galera Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo e tchau Se você gostou, então se inscreve no canal Clica no sino pra ser visado é bem legal Mas se não puder não se inscreve nas redes sociais Facebook, Whatsapp e Google+,